Eu vou ler apenas um versículo, todos acharam? Jeremias capítulo 29, verso de número 11, diz assim, Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Diz o Senhor. Planos de paz. Planos de paz, e não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. Então, nós estamos com a versão ali, Arque, Porque eu bensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um fim que espereis. É a versão, Arque, que está ali. Quantos creram na palavra do Senhor? Deus vai usar a minha vida para falar contigo? Então, você que crê na palavra de Deus, desocupa as suas mãos, Vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, você em casa, você que está nos acompanhando. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aplaude mesmo, glorifica esse Deus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode-se assentar, Tamara Nascimento. Sempre quando eu vou divulgar você aqui, Tamara, eu falo que você é o roxinol de Deus. Lembra quando entrares no teu reino de mim. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer um resumo, porque este mês é o mês de Páscoa. Não é o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate. Porque está uma birçudo, né? Chocolate, antes que você comprava, era barato. Hoje tem chocolate até de 100 reais, 200 reais. E não é um chocolate, não é um ovo desse tamanho, não. É um ovinho desse tamanho, já 100 reais, assim, ó. Não dá nem para enganar o estômago. Então, nós estamos no mês Páscoa, o mês da Páscoa. E eu, desde domingo que eu estou ministrando, sempre convidando as pessoas a estarem nos cultos. Participar dos cultos, se esforçar para estar nos cultos. Essa semana também vou estar ministrando, quarta, sexta. E para que as pessoas, quando chegar a Semana Santa, até a Sexta-feira Santa, as pessoas estejam com as suas almas, suas vidas, num direcionamento totalmente diferente do que elas estão vivendo. Seus pensamentos, a sua forma, a sua maneira, seu comportamento, a sua vida com Cristo. Então, uma reflexão. Então, eu quero fazer um resumo, né? Então, vamos lá. Fazendo um resumo. No domingo, eu falei sobre Jesus, é o Cordeiro da Salvação. Por que eu vou fazer esse resumo? Para que aquelas pessoas que não puderam estar no domingo, não puderam estar na quarta-feira, nem na sexta-feira. Então, só para você entender. Porque muitas vezes, né Tamara, as pessoas acham que o pastor prega, e prega a vida dela no altar. Mas é a palavra de Deus. Não é a sua vida, é a palavra de Deus. Se a pessoa não está na igreja, ah, porque o pastor está falando da minha vida, está pregando a minha vida. Se a palavra de Deus está te confrontando, é que você precisa consertar. Se ela está te cobrando, e você está chateado porque está cobrando, assume que você não está bem, porque se você não está bem, lógico que vai doer, a pancada vai doer. Agora, se você está bem, você não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Você está bem, está com uma vida no altar, direcionada, não está fazendo nada, nada, que agrada o mundo, pelo contrário, você anda no mundo, caminha neste mundo, mas você está agradando a Deus, servindo a Deus, se esforçando, mesmo sabendo que é um ser humano em falha. E você está se esforçando. Então, simplesmente você vai glorificar a Deus. Que palavra tremenda. É uma palavra. Você vai glorificar a Deus. mas se você estiver pegando ao caminho alternado, fazendo o que a sua carne agrada, lógico que vai doer a pancada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, saída do Egito, Gênesis, êxodo capítulo de número 12, aí nós falamos, Jesus é o Cordeiro. Depois, na quarta-feira eu falei, de ser filhos, DNA de Deus. Quem é filho, é guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Só quem é filho, obedece. O correto é, o filho obedeceu os pais. Só quem é filho, obedece o Pai. E é guiado, pelo Espírito de Deus. Então, eu falei na quarta-feira, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 13, diz, não deslugar a carne. Não dê lugar a carne. Mortificar, matar a carne. Os desejos terrenos. E na sexta-feira, eu falei, que é cura e libertação. Eu fiz o comentário aqui, se você crer, no projeto de Deus. Eu falei sobre alvo. Você ter um alvo, você ter foco. Você não perder a direção, por causa de B, C, ou D, ou fulano, ou ciclano, porque você está sendo perseguido, ou porque você está passando por luta, ou porque está tendo um levante, contra a sua vida, não importa. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você está aqui para buscar, a salvação, a vida eterna, uma vida com Deus. Então, não importa o que você vai passar. Seu objetivo é o reino, é a eternidade, é Jesus Cristo. Agora, se o objetivo não é o reino, não é a eternidade, irmão, pode ter certeza, você já está desviado. Já está desviado. se não é o reino, se não é o reino, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é morar no céu, não é na expectativa do arrebatamento, aquele que não tem, esperança no arrebatamento da igreja, alegria no arrebatamento da igreja, já está desviado, irmão. Porque nós estamos aqui para isso, preparando o nosso Espírito, para o dia do arrebatamento, você não está aqui preparando, se preparando, para ficar nesta terra, ou está, não sei, eu sei de mim, eu sei que eu estou me preparando, porque, um dia, vai soar, as trompetas, isso é fato, o mundo já diz que isso vai acontecer, a internet mostra isso, o evangelho também mostra isso, o próprio evangelho, as pessoas que estão dentro da igreja, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, são mais carnais e mundanas, do que tem vida com Deus, às vezes você encontra um ímpio, mais sadio, do que um crente dentro da igreja, e nós temos esse problema, as pessoas dizem, ah Deus conhece o meu coração, Deus sabe, Deus conhece, conhece, mas o mesmo Deus que conhece, é o mesmo Deus que vai julgar, e o julgamento começa pela igreja, começa pelos santos, então o mesmo Deus julgará, Ele julgará, Ele diz que vai apartar as ovelhas, dos podes, Ele é o mesmo que diz lá na parábola das dez virgens, quando soou as trompetas, soou a voz, para de repente alguém falar, que eu estou cometendo uma heresia, biblicamente, soou a voz dizendo, aí vem o noivo, e aí cinco das prudentes, as virgens prudentes, tinham azeite, para caminhar, quando ouviu a voz, e as cinco imprudentes, achou que não precisava, porque tem cheio de gente, orgulhosa, soberba, dentro das igrejas, que acha que não precisa ouvir nada, não gosta de ser corrigida, essas cinco virgens, imprudentes, que a Bíblia fala, quando Jesus conta a parábola, elas acharam, que não precisava ser corrigida, elas achavam, que não precisava do azeite, elas achavam, que não necessitava, mas quando ouviu a voz, elas chegaram para as outras, e disseram, ei, me dê um pouco do vosso azeite, as outras disseram, vai comprar, irmão, a sua salvação, não depende de quem está dentro da igreja, a sua salvação, depende de você mesmo, não depende do teu pai, da tua mãe, do teu marido, do teu filho, depende exclusivamente de você, se você quer ser salvo, você tem que se esforçar, eu falei aqui na sexta-feira, que muitas vezes, tem pessoas, vem cá Roberto, você de novo, que você estava aqui, né, muitas vezes, tem pessoas, que acham que vai acontecer, como aconteceu com Jacó e Esaú, está saindo, Esaú do ventre, e Jacó vem segurando no calcanhar, não, eu vou subir para o céu, né, meu marido vai me levar, minha filha vai me, não vai ter oração, não, não vai ter vida com Deus, para você ver se você vai subir, não vai ter um devocional, não vai ler Bíblia, não vai dobrar o joelho, para você ver se você vai subir, no calcanhar de alguém, não adianta você, vou agarrar no calcanhar do pastor lá, e aí ele vai me ensalvar, vai, vai, vou agarrar na irmã do coque lá, a irmã da oração, da intercessão, ela vai me ajudar a subir, vai sim, vai, vou agarrar na Tamara, porque ela é aquela adoradora, você adora aqui, vai adorar no céu, vai receber, e eu vou segurar no calcanhar, não adianta irmão, se você não tiver uma vida com Deus, ninguém te leva para o céu, e se você precisa se consertar, acerta a tua vida, antes de Jesus voltar, elas deixaram para a última hora, irmão, tem gente enganada, ah, na última hora eu acerto a minha vida, na última hora Deus recebe, está brincando, obrigado, esse negócio de a última hora, na última hora, fulano vai ser salvo, na última hora, Deus dá um jeitinho, irmão, Deus não dá jeitinho para nada, na última hora, o que ele fez, ele não vai tornar mais fazer, ele só fez uma vez, ele morreu a única vez, eu já vi pregador cometer vários absurdos, não está dizendo, se Jesus tivesse que fazer tudo de novo, ele faria, não, ele não vai fazer, de novo, ele não vai fazer, ele já fez, a única vez, e não vai tornar, fazer de novo o que ele fez, morrer na cruz do calvário, ele já morreu, ressuscitou, está vivo para todos sempre, e se você não lutar pela sua salvação, você vai perder, e fica brincando, fica brincando, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser satanás, ele não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir, é o que ele está fazendo hoje, destruindo um casamento, família, tem crente que está na igreja, está já totalmente perdido, sem direção, ele não está brincando não, Satanás não brinca irmão, ele não brinca, ele é tão desafiador, tão ousado, que a Bíblia diz que ele chega e diz assim, é, eu tenho visto o Jó sim, como tu tem dito, mas toca nele, e permita, permita esse toque nele, para ver se ele continua, é assim que acontece, é só você ver o crente, ficar desempregado, ou empregado, ganhar muito bem, você vai ver quem ele é, se ele fica desempregado, você já descobre quem ele é, se ele tem muito dinheiro, consegue as conquistas, você vê quem ele é também, ele se revela, ele se revela, ele está servindo a Deus, irmão, eu não sei você, eu vim aqui servir a Deus, por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer, eu não vim servir a Deus, por aquilo que ele vai me dar, eu vim servir a Deus, por aquilo que ele já fez, na cruz do calvário, e no sepulcro foi aberto, e no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo, e eu quero dizer para você, as trombetas vão soar, e ele vai retornar, e eu estou esperando, aquele que vai vir buscar, amada a igreja, lavada, remida pelo sangue do cordeiro, eu estou esperando, o cordeiro da salvação, é por isso que eu vou lutar, pela minha família, é por isso que eu vou lutar, pela estrutura familiar, para que quando eu for, a minha família também vá, quando a igreja for arrebatada, eu quero ver, a igreja aí, eu não quero que você fique, tem gente injertando tanta coisa, nas pessoas na igreja, que as pessoas estão, espiritualmente pesadas, elas não conseguem mais orar, jejuar, ter vida com Deus, devocionar com Deus, e quando precisa, está necessitada, ela não consegue enxergar mais nada, o que ela fala? Ela fala, eu vou chamar os irmãos, para orar na minha casa, não acredita, na sua própria oração, não acredita, nem na sua própria oração, tem gente, que nem acredita, no que fala, mais, ela não acredita, ela fala de Jesus, mas não vive de Jesus, ela fala de Deus, mas não vive Deus, ela não consegue, nem pregar para ela mesmo, ela não consegue, pregar para ela mesmo, dizer, você está errado, se você está desanimado, se você está sem força, o único responsável, é você mesmo, quem dirige aqui? quem tem carro? Você sabe disso? Se faltar gasolina, quem é o culpado? É Deus? Deus é culpado? Quem é culpado? Você que não abasteceu, está faltando força, está faltando ânimo, você não tem força, não tem ânimo, você não está se abastecendo, se acontece alguma coisa, no motor do seu carro, quem é o culpado? O mecânico? É você que não fez manutenção, não é a igreja que é culpado, é você que não mantém, não troca a corredentada, não põe água, não põe água, esse carro não acaba, a água não cai, no dia que acabar, você esqueceu, você vai ver o motor ir para o Piripaque, aí quem é o responsável da manutenção do motor? É o mecânico? É você que tem que verificar, é você que, opa, conheço esse motor aqui, ele está com um barulho estranho, o que eu faço? Vou levar no mecânico, ah, eu estou com um barulho meio estranho aqui em mim, eu vou para a igreja, porque eu não tenho ido muito para a igreja, eu vou, é alguma coisa errada, ele está batendo diferente, não é aquele motor, quando eu comecei a ir para a igreja, que não olhava dificuldade, não olhava problema, está a zero quilômetro, mas pastor, já passou a idade, aí que tem que melhorar irmão, porque é diferente do veículo, porque a gente tem que melhorar quando se passa a idade, porque você já tem experiência, você sabe quem é o seu Senhor, você sabe que Ele vai vir, então você vai se esforçar ao máximo, para quando soar as trombetas, você não ficar, e ninguém ficar da sua casa, então esse mês, é um mês para a gente refletir muito, como eu estou caminhando, como eu estou indo, eu quero que Deus realiza sonhos, eu quero que Deus resgata sonhos, eu quero que Deus faça alguma coisa por mim, mas o que eu estou fazendo? Simplesmente, um preço há de pagar, é por isso que Deus diz assim, olha, pois eu sei o plano, os planos que tenho para vós, diz o Senhor, Deus tem um plano sim ou não? Você tem que acreditar nele, se Deus tem um plano, eu tenho que acreditar no plano de Deus, se o plano de Deus, qual que era o plano de Deus? Êxodo capítulo de número 3, diz o Senhor chamou a Moisés, e disse assim, Moisés, vem cá, meu plano é o seguinte, eu vou tirar o povo de Israel, lá do Egito, difícil, sim ou não? Claro, é difícil, porque Deus não fez, só por fazer, Ele teve que usar Moisés para fazer, e Moisés precisava acreditar, no plano de Deus, a pessoa, você vai lá enfrentar faraó? Você vai enfrentar faraó? Você sair de lá correndo, aí vai enfrentar faraó? Você pensa que é fácil irmão, ser crente, e enfrentar este mundo? Este mundo é um faraó, que se a gente não tomar conta, a gente fica com medo, a gente entobra o joelho, se rende a Ele, se entrega a Ele, mas nós estamos nesse mundo, de passagem, mas, o Senhor já nos tirou de lá, já nos tirou de lá, nos resgatou, mas infelizmente, a gente tem que caminhar ainda, estamos pelegrinando, mas aí, o faraó, vai oferecer muitas coisas, vai tentar negociar, como fez com Moisés, vamos negociar Moisés, não precisa disso, não precisamos brigar, somos irmãos, somos irmãos, não precisamos brigar Moisés, fica aqui também você, libera o meu povo, diz o Senhor, libera o meu povo, e com a ajuda de Deus, Deus manifestou, no Egito, o poder dEle, com a ajuda de Deus, Ele vai manifestar o poder dEle, sobre a sua vida, neste mundo, Deus vai manifestar, o poder dEle, mas é com a ajuda de Deus, é com a ajuda de Deus, então o que eu quero trazer aqui, para você, refletir, primeiro, você tem que crer, no plano de Deus, o plano de Deus, é infalível, se Deus prometeu, para você algo, Ele vai cumprir, o que Ele prometeu, quando o povo de Israel, saiu do Egito, Deus prometeu, e Deus cumpriu, a sua palavra, é irrevogável, Ele prometeu, Ele cumpre, segundo, você tem que ter fé, porque a fé, não vai fazer você ver, como, outras pessoas veem, você vai ver, de uma forma diferente, você tem perspectiva, você tem esperança, você acredita, que o hoje, é diferente do amanhã, e o amanhã, vai ser diferente do outro dia, porque Deus está preparando, para você, todas as coisas, esperanças, então você tem perspectiva, você tem esperança, não, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo, hoje a luta é grande, mas amanhã a vitória, será mais que a minha luta, todos os dias, quando eu dobro o joelho, eu digo, Senhor, amanhã, me ajuda a vencer, como eu venci o dia de hoje, mas o amanhã, não aconteceu, mas eu sei que o amanhã, o Senhor estará comigo, porque o Senhor diz, eis que estarei convosco, até a consumação do século, então tem que acreditar, que Deus está comigo hoje, vai estar comigo amanhã, e se Ele me permitir, levantar essa semana toda, Ele vai estar comigo, porque eu levantei, se eu levantei, eu posso levantar a mão para o céu, e dizer, mais um dia eu tenho, para desbravar com o meu Senhor, a vitória é minha já, porque Ele já me permitiu, ficar de pé, então nós entendemos, isso, tem que ter fé, e terceiro, terceira coisa, que precisamos é, e é fundamental, de perseverança, as pessoas começam, é que tem coisa que não pode falar, você encontra pessoas lá fora, mais insistente, perseverante do que um crente, eu conheço um cara lá, daquele lugar lá, que lugar, né, que lugar, que bate lá, você já entendeu o mistério, faça chuva, ou faça sol, ele não desiste, ele está lá, fala para ele, abandona o seu pai, ele fala, não, está lá, está passando um pró, mas está lá, está lá, está lá, servindo, servindo, servindo o diabo, está lá, sendo massacrado, mas está lá, tem crente, qualquer coisa, ai pastor, estou animado, estou cansado, tanta luta, irmão, tanta luta, a luta vem mesmo, você vai ter luta, todos os dias da tua vida, sabe quando você não vai ter luta? quando a igreja for arrebatada, lá a Bíblia diz, que no livro de Apocalipse, não vai ter planto, nem choro e nem dor, e não vai ter dívida também, mas quando você estiver nessa terra, você tem dívida, quem tem dívida ai? Sua dívida não acaba, porque sempre você, ai você vai chegar um tempo, Jesus não voltou, ai você fala, nossa esse carro está ruim, eu preciso comprar um carro, ai sua esposa diz, você vai entrar em dívida, eu falo, lógico amor, se a gente quer um carro melhor, a gente tem que entrar em dívida, ai tu faz em 48 vezes, você tem dívida, ah não, o meu celular pifou, ai você quer um celular melhor, o que você faz? vai lá naquelas lojas, lá e compra lá, e parcela, você tem dívida, ah pastor, não quero comprar nada, não é nada, ah tá bom, você tem a dívida da internet, você tem a dívida da Netflix, você tem a dívida, do cartão de crédito, você tem que comprar, você sempre vai ter uma dívida, é verdade, quando você não vai ter mais dívida? quando você for embora dessa terra, você não vai ter dívida mais nenhuma, você não vai sofrer mais, você não vai precisar comprar mais, você não vai precisar gastar mais, você não vai precisar trocar de roupa nova, não vai precisar comprar tênis, não vai precisar comprar sapato, não vai precisar cortar cabelo, você não vai precisar fazer a barba, você não vai precisar comprar gilete, você não vai precisar comprar roupa índice, você não vai precisar nada, porque a Bíblia diz que Ele vai colocar a gente na mesa e vai servir cada um de nós porque lá Ele vai nos servir e você não vai precisar gastar nada é tudo de graça tá bom ou tá? o que Jesus está propondo pra gente viver a eternidade é tudo de graça você não vai pagar nada não vai ter conto, não vai ter dívida quer melhor lugar que esse? irmão, não veja a hora se a Bíblia diz que tem rua de ouro lá eu não vejo a hora de andar lá eu não vejo a hora de contemplar isso se tem rua de ouro lá, eu não sei eu não tô lá ainda mas uma coisa, eu espero eu tenho esperança eu não saí ainda desta terra não tô andando em rua de ouro mas eu tô andando naquele que está acima de todas as coisas acima do ouro, da prata Ele tem poder nos céus e na terra ainda estou peregrinando e eu conto com o socorro dele e eu conto com a ajuda dele Ele entrará com providência na tua vida pastor tá estreito, mas continue orando pastor tá difícil, continue buscando é interessante que eu trouxe dois pilares aqui porque quando se fala aqui de Jeremias Ele está falando que Deus está levando o povo Ele está transportando o povo para a Babilônia para um período de mudança então Ele vai falar duas coisas aqui vamos lá dois pontos capítulo 29 verso de número 5 Ele diz assim, olha só o Senhor edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei do seu então Deus fala assim eu tenho um projeto vocês vão construir vocês vão edificar vocês vão estar estruturando e vão habitar nessas casas vocês também vão plantar e vocês vão comer do fruto que você plantar só quando Ele fala Ele também está falando de uma formação familiar veja só diz assim verso 6 tomai as mulheres e gerai filhos e filhas e tomai as mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas maridos para que tenhais filhos e filhas multiplicáveis e ali não vos diminuais se eu falar assim vou formar eu quero que vocês formam família eu quero que vocês construam eu quero que vocês se dê bem é o que Deus está dizendo eu quero que vocês estejam bem irmão Deus não deseja ruindade para você Deus deseja só coisas boas para mim e para você não pegue caminho alternativo confie em Deus Senhor vai dar certo o seu projeto ainda que eu esteja passando processo ou dificuldade mas eu sei que o Senhor está à frente de mim eu sei que o Senhor está preparando é o Senhor que vai na frente quebrando todas as cadeias todas as correntes vai limpando o caminho vai tirando os embaraços e Deus vai te dando capacitação para você vencer Deus vai te dando sabedoria para você administrar Deus vai conduzindo te guiando e nós percebemos isso que Deus está dizendo olha eu quero que vocês cresçam quero que vocês sejam abençoados olha o verso 7 procurai a paz e a prosperidade da cidade que vocês estão por isso que nós temos que orar por São Paulo por isso que nós temos que tomar as decisões certas para viver um um a São Paulo próspero abençoada um país abençoado procurai a paz e prosperidade a prosperidade da cidade para que vos fiz para que vocês transportarem orai por ela ao Senhor porque ela prosperará e vós também prosperareis disse você ora ora pelo seu patrão ora pelo trabalho onde você trabalha não fique murmurando do trabalho não fique reclamando das coisas ao murmurador irmão ele não chega em lugar nenhum Senhor que essa empresa prospere que eu prospere aqui que o meu chefe prospere não amaldiço as pessoas não essa empresa aqui eu estou cansado disse não ore ore Senhor abençoa o local abençoa a minha casa abençoa o meu lar abençoa os meus filhos ore ore pela sua família ore pelos seus filhos ore pelos seus netos ore pela sua casa ore por você põe a mão até em você se você tiver fé põe a mão você é um abençoado a sabedoria está vindo do céu para você vai te capacitar rapaz você é um homem de Deus escolhido ungido do Senhor mil cairão ao seu lado dez mil à tua direita mas tu não será atingido rapaz tenha fé creia aquilo que não aconteceu vai acontecer na tua vida você é de Deus põe a mão na tua cabeça e diz que você é de Deus irmão a irmã até pôs a mão na cabeça ali profetiza profetiza para você mesmo não se alguém colocar se vir um apóstolo x colocar a mão na minha cabeça põe a mão na sua cabeça e te abençoa acredite na autoridade do Espírito Santo que está sobre a sua vida Deus eu vou eu vou conquistar eu vou chegar no meu objetivo eu vou eu vou voltar para a faculdade eu vou voltar eu vou fazer as coisas acontecer o negócio vai acontecer no meu casamento a coisa vai acontecer na minha família já vai fazer em retirada vai cair essa situação por terra Deus será glorificado na minha vida então ele pede duas coisas primeiro lá no verso 5 edificai construa e outra plantai essa palavra edificar ela tem mais ou menos mais de 40 vezes escrito na Bíblia em torno de umas 46 vezes Deus sempre fala para Moisés para Noé para Jacó para todos os homens de Deus diz edificai um altar para mim falou para Elias edifica um altar sempre Deus foi até o seu povo e diz edificai um altar construa um altar você tem que começar a construir e consolidar a sua vida de verdade não adianta irmão eu já vi pregador cometer esse erro na internet pregar na igreja é mamão com açúcar é fácil pregar para crente eu prefiro pregar para o mundo do que para crente porque se você pega o ímpio Bíblia nele você pega o crente eu já sei mas não sabe nada porque se soubesse vivia a palavra de Deus e não estava fugindo dela estava obedecendo porque Isaías diz buscarem o Senhor enquanto possam se achar então muitas vezes se você ver a pessoa o próprio crente desanimando ele mesmo ele mesmo não tem força para orar e sendo que a Bíblia diz no livro de Isaías os que esperam no Senhor renovarão as suas forças correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão porque esperam no Senhor muitas vezes mas eu estou desanimado sem força aí a Bíblia diz esforça-te e tem bom ânimo Josué capítulo 1 em diante quando Moisés parte Deus diz esforça-te e tem bom ânimo não te mandei eu uma ordem de Deus para Josué eu estou te dando uma ordem para você se esforçar eu estou te dando uma ordem Deus está dando uma ordem para nós Deus está dizendo para a sua igreja Deus está dizendo esforça-te tem bom ânimo se anima irmão tem a força em Deus até comentei meu filho estava comigo ele disse pai vamos pedir que eu estava carregando um monte de terra pedra aí ele falou pai vamos pedir a força de sanção vamos pedir a força de sanção que aí a gente carrega esses três metros de areia de pedra rapidinho falei muitas pessoas podem pensar assim é eu vou pedir a força de Deus mas para que sanção tinha a força de Deus o espírito de Deus estava sobre ele mas chegou um período da vida dele começou a brincar o problema não é Deus te dar as coisas é a sua brincadeira é você que não leva as coisas sérias de Deus não é que Deus não te dá Deus dá você está empregado foi Deus que abriu a porta você tem saúde hoje foi Deus que deu saúde você tem alguma coisa foi Deus que te deu porque ele te capacitou para você ter senão você não teria nada sabe por quê porque nu você veio e nu você tornará e tudo que é o que eu tenho o que você tem foi ele que nos deu você não tem nada até o corpo que você tenha emprestado por ele porque se ele fizer que nem um Thanos da Marvel só não está lá de dedo você não está mais aqui é verdade ou não é eu estou mentindo você levantou eu levantei está um calor da bexiga aqui dentro irmão você está suando que nem eu mas Deus te trouxe aqui para você ouvir isso Deus trouxe você para você entender que você precisa edificar a sua vida consolidar construir algo sólido firmado não na areia firmado na rocha que é Cristo Jesus nós temos que ser cristão firmado vem o vento vem a luta vem o problema vem a dificuldade vem a diversidade mas nós estamos firmados casamento firmado família firmada fé firmada tudo edificado pode ter certeza o que você planta você vai colher e vai colher muito bem dos frutos e dos pomares que você plantar isso é uma verdade aí nós entendemos que Deus vai falar para eles vocês edificam vocês constroem vocês plantam também porque o que vocês semear vocês vão colher então nós temos aqui duas bases edificar e plantar vamos ver para mim finalizar esta mensagem anote aí êxodo capítulo de número 17 põe na tela aí para mim êxodo capítulo de número 17 verso de número 15 êxodo capítulo de número 17 verso 15 olha só que tremendo Moisés edificou o que? um altar para quem? um altar para o senhor e chamou o nome daquele altar o senhor é minha? para você que é leitor de bíblia você já matou a charada por quê? porque quando Moisés vai edificar aqui ele está vivendo um momento de luta os amalequitas estão se levantando e estão em guerra mas a bíblia diz que Deus falou edifica um altar para mim e quando ele edificou era um momento difícil momento de batalha aí Deus falou vai lá edifica um altar e aí eles foram lá edificar e disseram esse lugar é é do senhor o senhor é a minha bandeira o senhor é a minha fonte da vitória quando se levanta a bandeira se diz o senhor é a fonte da minha vitória o senhor o senhor é o meu direcionamento por quê? porque Deus tinha feito o povo vencer aquele povo os inimigos então eles foram lá construíram o altar foram lá e adoraram o senhor no momento difícil quer ver outro momento difícil? olha aí Gênesis capítulo de número 35 Gênesis 35 verso 7 Gênesis 35 verso 7 edificou ali um altar e chamou aquele lugar o quê? é o Betel Betel casa de Deus por quanto Deus ali lhe tinha se manifestado quando fugia diante da face do seu Jacó no momento difícil da vida dele de perseguição o quê que ele fez? ele no lugar outra hora chamado Luz ele edificou um altar para Deus foi lá construiu um altar o quê que ele fez? começou a adorar o senhor falou assim essa aqui é a casa de Deus isso aqui é a minha vida a partir de hoje se eu errei num passado a partir de hoje vai ser diferente aqui é o altar de Deus vou colocar minha vida no altar e a minha história vai mudar nosso pai Jacó não é o usurpador o enganador porque tudo que foi construído foi através da vida de Jacó os poços de Jacó então essa maneira de dizer Jacó era um derrotado não Jacó foi um vencedor você pega inúmeras vezes na bíblia quando se fala do pai Jacó ele cavou poços ele prosperou ele cresceu ele foi trabalhar na casa do seu tio prosperou tudo que ele fazia Deus abençoava sabe por quê? porque no momento de perseguição ele construiu um altar e quando ele chegou na casa do tio dele ele começou a trabalhar e Deus prosperou ele só tem uma forma de você vencer construindo um grande altar de Deus na sua vida na sua casa e construindo um altar em você mesmo para edificação do altar de Deus adoração a Deus viver uma vida com Deus relacionamento com Deus assim que Elias edificou o altar ele clamou o Deus de Jacó e o Deus de Jacó respondeu com fogo tem fogo aí irmão? se não tem fogo o teu altar tem que ter fogo Levítico capítulo 6 verso 13 o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará se está apagando está faltando vida com Deus está faltando chama não é assim que o casamento morre? quando acaba a chama? é ou não é? porque quando a gente namora irmão quando a pessoa namora o que acontece? dá beijinho assim? é assim? quando namora? qual é o beijo que dá quando namora? você lembra disso? você sabe não disfarça não hoje o que que é? oi amor mas não foi assim ou foi? ou sempre foi assim? foi não né? é não não quando a chama apaga Deus está falando não deixa as chamas apagar do seu primeiro amor continue apaixonado continue firme na fé continue amando a Deus como você teve aquele primeiro encontro e continue mesmo agarrando a Deus tu és especial tu és meu Deus obrigado Jesus você fala em língua continue falando se você sapateia continue sapateando se você continua pulando continue pulando você continua correndo continue correndo se você continua forte continue permaneça forte não deixa a chama apagar o que acontece? nós começamos a se distanciar a chama vai apagando vai apagando você passou também como todos nós passamos por situações em 2020 que a chama quase apagou nessa época muitas pessoas entraram em depressão perderam vidas a chama tem que se manter acesa nossa vida tem que se manter acesa com Deus irmão se você não orar não adianta você pedir oração para os outros se você não jejuar não adianta pedir para os outros jejuar por você se você não tem vida um relacionamento com Deus em oração não adianta você pedir para os outros porque é você é você que mantém a chama acesa é você que vai buscar é você que vai fazer finalizando segundo coríntios capítulo de número nove diz lá segundo coríntios capítulo de número nove verso seis isso põe no verso seis põe o verso seis olha lá e digo isto o que semeia pouco pouco também se não planta não colhe quer ver põe aí pra mim ó zacarias capítulo oito verso doze zacarias oito verso doze livro do profeta zacarias se coloque de pé olha lá porque a semente prosperará olha está aí escrito aí ó porque se você não planta você não colhe porque a semente prosperará e a vida dará o seu um ó ó Obrigado.